Na natureza, batalhas e caçadas ocorrem regularmente, trazendo emoções intensas aos espectadores. Hoje, testemunharemos a luta pela sobrevivência de touros e búfalos feridos. O que espera seguir são momentos assustadores. Vem assistir conosco. Os gnoos são animais herbívoros de grande porte e vivem em rebanhos, na savana africana. Devido a seu grande número e fraca resistência, eles são uma das presas favoritas de caça dos leões, leopardos e outros. Eles frequentemente são atacados enquanto pastam ou atravessam rio em busca de comida. Porém, nem sempre sucumbam e conseguem escapar, às vezes, com ferimentos pelo corpo. Com ferimentos pelo corpo. Não tire os olhos da tela. E veja conosco. Gnu ferido, e o que acontece a seguir? As vastas pastagens africanas são um local de encontro para um enorme rebanho de gnoos, pastando juntos. Nas proximidades, um caçador está à espreita, esperando o momento certo para atacar o gnu. Os gnos continuam a pastar completamente inconscientes do perigo. O leão se aproxima furtivamente do rebanho de gnoos, dando passos cuidadosos para mais perto da presa. Um gnu separado do grupo chama a atenção do leão, que então acelera e persegue, mas desta vez, a tentativa de caça fracassa. Após o ataque do leão, um gnu conseguiu escapar, mas sofreu graves ferimentos nas duas patas traseiras. Apesar de escapar da perseguição, não conseguiu evitar as feridas dolorosas e paralisantes. Os passos do gnu tornaram-se instáveis e descoordenados enquanto ele lutava para avançar. É uma visão de cortar o coração, ver o gnu lutando contra a dor e o medo em um estado indefeso. O gnu do rebanho está com seu companheiro ferido e voltou para ajudar, mas também foi atacado pelo leão. Seus chifres ficaram enmaranhados. Com as duas patas traseiras de um gnu completamente quebradas, suas tentativas de fuga falharam. Infelizmente, seu amigo estava ainda pior e estava sendo comido pelos leões. O gnu testemunhou uma triste cena em primeira mão. As feridas que sofreu enquanto fugia da perseguição não se comparam à dor de ver seu amigo sendo morto. O gnu, depois de escapar dos leões, continuou sua jornada de busca de comida. No entanto, seu desespero estava apenas começando. Ainda não havia encontrado comida e agora foi atacado por uma matilha de cães selvagens. As velhas feridas do ataque do leão não haviam cicatrizado e agora o gnu estava sendo dilacerado pelos cães selvagens. Estava fraco demais para resistir ao ataque. Um cão selvagem mordeu com força a boca e, de repente, enquanto os outros rasgavam o traseiro do gnu, a cena era horrível. Mais e mais cães foram chegando e, no final, as feridas do gnu se multiplicaram. Então, ele morreu no chão frio. Depois que os cães selvagens atacaram o gnu, causaram muitos ferimentos e chamaram um vizinho amigável para participar do banquete. Uma hena. Eles deram para a hena uma presa como forma de agradecimento e pela ajuda anterior. A hena apreciou a refeição e arrancou grandes pedaços e se alimentava... ...da fome feroz. Eventualmente, o gnu morreu. Vida e morte. Um ciclo interminável entre gerações de gnu. Uma vasta planície no ponto de encontro de rebanho de gnu. Um abundantes fontes de alimentos estão ali e garantem a sobrevivência. Alguns indivíduos podem ser vítimas de ataques de outros animais ou, como este jovem gnu, morrer antes mesmo de deixar no útero da sua mãe. A mãe gnu está inconsolável com a perda do filhote. As lágrimas brotam de seus olhos, mas a sobrevivência continua sendo a principal propriedade do gnu. A vida continua e o gnu continua buscando comida e água. Mas o perigo sempre está próximo. Um gnu foi pego por um crocodilo enquanto o rebanho bebia água juntos. Não apenas o crocodilo ansiava pela presa gorda, mas o rebanho de hipopótamos também estava de prontidão. O gnu lutou e tentou resistir, mas foi atacado, tanto pelo crocodilo quanto pelo hipopótamo. No final, milagrosamente, conseguiu escapar com ferimentos no corpo. Apesar da luta pela sobrevivência, o gnu foi atacado pelo crocodilo. As patas traseiras estão quebradas. O gnu se move miseravelmente. Ele usa a força de suas patas dianteiras para suportar o peso de todo o corpo. É impossível imaginar como sua vida continuará. Certamente, será uma série de dias assombrosos. A grande migração dos gnu pelo rio Mara nunca é fácil. Um gnu foi pego entre as rochas gigantes. Ele chorou e implorou por ajuda. Estou feliz que os bons companheiros de equipe tenham permanecido com ele. Isso lhe deu forças para sair de sua situação miserável. Um grupo desavisado de gnu passeava na beira do rio para tomar um pouco de água, quando um enorme crocodilo saltou e imediatamente agarrou um dos gnu. Os hipopótamos próximos pareciam estar muito perturbados com o que estava acontecendo. O gnu estava obviamente exausto e parecia que os hipopótamos sentiram seu medo de toda a provação. Eles se mantiveram bem perto do gnu, mas ele parecia ter se assustado e pegou um segundo momento. Mudando de direção e procurando outra rota de fuga, os hipopótamos o acompanharam até ele chegar à margem e sair da água. O gnu deve se sentir grato aos gentis hipopótamos que o ajudaram a escapar. A natureza pode ser cruel, mas o ciclo da vida deve continuar. Os filhotes de gnu ficaram tristes quando atacados por crocodilos. Sua mãe agiu de forma muito impiedosa, nada de amor. Ela foi jogada para cima e caiu no chão com dor. Foram atos repetidos de violência. O filhote entrou em estado de pânico, foi abandonado e se tornou a refeição para os leopardos. Um gnu estava tentando recuperar outro gnu morimbundo arremessando-o no ar. Surpreendentemente, o gnu ferido voltou à vida e conseguiu se mover com flexibilidade. Foi um momento mágico da natureza. Uma gnu grávida tornou-se o alvo de uma matilha de cães selvagens famintos. O pobre animal resistiu fracamente. As feridas estão ficando cada vez maiores. O predador frenético estripa sua presa impiedosamente. Não há chances de sobreviver. Esta é uma cena louca. O gnu lutou bravamente com as leoas. Ele usou seu chifre para bater na perna da leoa. Isso deve ter sido extremamente doloroso para o felino. Pois alguns momentos depois, ela foi golpeada pelo gnu. Estou feliz que o gnu tenha vencido essa batalha. Indiscutivelmente, o maior espetáculo da natureza é a migração dos gnus, que é realmente um espetáculo dos mais bonitos que já vimos. O filhote de gnu está preso. E é uma oportunidade para o crocodilo ter uma ótima refeição. Este momento é de parar o coração. Em que o leopardo avista um gnu recém-nascido doente e tenta pegá-lo. Mas sua mãe não aceita. Enquanto o leopardo faz uma pausa, os javalis vêm e tentam roubar o gnu para si. De manhã, no Maasai Mara foi filmado o bando de hiena, agarrando e matando um gnu filhote. Eles usam seus dentes afiados para rasgar suas presas e comê-las deliciosamente. Os gritos fracos do pequeno gnu não conseguiam abafar a fome e a sede das hienas famintas. Esta pequena e fraca criatura acaba se tornando uma deliciosa refeição para os predadores. 14. Em uma floresta em Maasai Mara, no Quênia, ocorre um tenso confronto entre um leopardo e um gnu. Esta é realmente uma batalha que vale a pena assistir. O gnu, sem o menor medo, correu em direção ao predador. Pretendia usar seus fortes chifres para derrubar o leopardo. Mas os leopardos são predadores astutos. Desviou do ataque com facilidade. No final, o gnu não conseguiu derrotar o adversário peso pesado. Os predadores nem sempre são lamentáveis. Você admira a bravura dos gnus? 13. O vídeo foi filmado no Parque Nacional de Villainsbourg. O gnu à frente do bando atacou bravamente o leão à sua frente sozinho. Foi derrubado rapidamente. Leões próximos também vieram segurar o gnu. Sem desistir, o gnu tenta encontrar uma saída para o cerdo. Mas a sua capacidade é limitada. Tornou-se uma refeição lucrativa para os leões. Ainda assim, o gnu é admirável. Ele estava pronto para morrer para proteger a sua família. 12. No Serenity Mara Safaris, um leopardo faminto está caçando. Ele apenas viu o alvo. Sem hesitar um momento, ele galopou para frente atacando o gnu. O gnu entrou em pânico e tentou fugir, mas não conseguiu vencer a rapidez do felino. O leopardo saltou para frente apertando o pescoço do gnu com suas patas dianteiras e dentes afiados. Gnu parou de respirar e caiu no chão. Deixou a vida em um piscar de olhos. 11. Essa cena nos deixa tristes. Na África do Quênia, um gnu com feridas por todo o corpo e pernas fracas lutou com todas as suas forças contra a malvada hiena. Ele se levantou e caiu de novo, levantou de novo e caiu de novo. No final, também não escapou dos dentes do inimigo. 10. Assista a um momento de parar o coração em que o leopardo vê um gnu recém-nascido doente no Parque Nacional Kruger. A mãe gnu estava em torno do filhote e mantendo-o de guarda. Um leopardo caminha em direção ao filhote. Assim que a mãe viu, deu carga. O leopardo então correu e se deitou nos arbustos. 11. Enquanto o leopardo estava descansando, uma família de javalis veio e começou a comer o filhote de gnu. A certa altura, o javali pegou sua presa e perfurou o filhote, dando-lhes acesso a um pouco de carne. A mãe gnu pensou que tinha acabado de defender o seu filhote do leopardo, mas agora ela também tinha que defendê-lo dos javalis. Depois de esperar por algumas horas, o leopardo finalmente viu uma abertura. Quando a mãe não estava olhando, ele correu e levou a sua presa. Certamente terá uma refeição farta. 9. Em um terreno baldio, na cratera Anigorungoro, a hiena estava devorando um gnu. Ela usa seus dentes para rasgar a sua presa e devorá-la. Você pode sentir a dor do gnu deitado no chão frio? Foi brutalmente torturado até a morte. 8. No Maasai Mara, esse jovem gnu é lamentável. Ele tremeu com o ataque do leão. Recuou enquanto o leão se aproximava dele. Alguns segundos depois, estava nas garras do leão. 7. Ainda no campo familiar da reserva Maasai Mara, as hienas acabaram de derrotar um jovem gnu. O gnu lutou para se levantar e tentou escapar. Mas isso só o tornava mais cansado. Em poucos minutos, tornou-se a refeição da hiena. 6. Este avistamento único foi capturado em Kusine, Parque Nacional Serengeti, Tanzânia. Um leopardo está esperando e observando um jovem gnu. O jovem fraco e solitário não sente o perigo que o espreita. Depois de alguns minutos de hesitação, o leopardo de repente pulou nas costas do pequeno animal e agarrou seu pescoço com dentes afiados. Talvez um jovem gnu não tenha mais a oportunidade de ver a beleza romântica da natureza como antes. É uma pena. 5. Em um lindo dia de brisa fresca, um gnu nasceu para a felicidade de sua mãe. A mãe do gnu abaixou a cabeça para dar um beijo amoroso em seu bebê. Mas a diversão não durou muito. Predadores agressivos vieram atrapalhar a paz. Dois gnus se tornaram alvos da caçada da hiena. Eles terão sorte em escapar? Que final você espera para eles? 4. Um curta-metragem sobre um leão caçando gnus no serengete. Ele foi cauteloso e deu passos firmes em direção ao gnu. Ele se sentou e olhou para o alvo. De repente, galopou em direção à sua presa. É uma batalha de velocidade. Ele não alcançou o gnu. E teve um dia ruim. 3. No meio da estepe verdejante, uma cena infeliz. 2. Na vasta extensão do Maasai Mara, no Quênia, um gnu solitário luta contra uma hiena faminta. Ele pretendia usar seus chifres para derrubar a hiena, mas a teimosa hiena mordeu seu corpo. Alguns minutos depois, duas outras hienas também correram para se juntar à caça. Veja como eles atacaram o gnu. Eles atacaram por trás e derrubaram o gnu com força. Seguiu-se uma cena de carnificina brutal. Os antílopes parados, não muito longe, se afastaram friamente. Nenhum único gnu correu para ajudar. Você acha que o pobre gnu não teria morrido se tivesse a ajuda de seus companheiros? 1. Essa é uma cena louca. Perto de Satara, no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, um leopardo acaba de capturar um filhote de gnu. Ele estava agarrado ao pescoço de sua presa quando entrou em pânico ao ver a feroz mãe gnu aparecendo. Fiquei pensando que a mãe gnu correu para salvar o seu bebê. Mas não. É cruel. Ela empurrou freneticamente o bebê gnu com a cabeça e repetiu a ação violenta repetidamente. Talvez quisesse matar o seu filho. Eu sinto muito pelo bebê gnu. É muito azar. Seu olhar de pânico quando o leopardo acabou de se virar fez o coração doer ainda mais. Dirá adeus a este mundo com grande desespero. Um gnu solitário chamou a atenção do leão. O predador rapidamente aproveitou a oportunidade para derrubar o gnu. O leão de repente correu e agarrou a cabeça do gnu para derrubá-lo no chão. Finalmente conseguiu. Outros leões vieram de longe para parabenizar suas conquistas de caça. É muito orgulhoso. Não perca mais tempo e veja as próximas caçadas do leão. Gnu luta contra o leão. O leão acabou de capturar o gnu. Mas isso não é o fim. Ele está usando toda a sua força para controlar sua presa. Que surpresa. Depois de uma luta, o gnu teve a sorte de escapar do remorso do leão. Você já viu um leão resgatar um bebê gnu? Iremos te mostrar este fato aqui. Logo aqui. Leão resgata um bebê gnu. Começando com uma corrida entre o leão e o pobre gnu, o leão finalmente pega o bebê. Por alguma razão, o animal carnívoro torna-se realmente amigável com seu novo amigo. Abraçando-o e fazendo cócegas e até lambendo-o. Porém, logo chega outro leão com más intenções. A fera se aproxima do bebê e o ataca. Felizmente, o novo amigo do gnu o defende e diz ao outro leão para deixá-lo em paz. Pois afinal, é seu amigo. Sabendo quantos leões adoram caçar, é realmente uma cena incrível e adorável. Leão derruba gnu. Você não conseguirá adivinhar exatamente o que acontecerá depois que um leão derrotar um gnu, se não seguir até o fim. Ele descuidadamente deixou sua presa para trás e foi para outro lugar descansar, após a luta que exigiu muita força. É incrível. O gnu, que deveria estar morto, de repente reviveu. Reuniu forças para se levantar e sair sem ser impedido pelo leão. Acho que por um momento o leão se arrependeu de suas ações e quis dar ao gnu uma maneira de viver. Gnu golpeia o leão Nunca a luta entre o leão e o gnu foi tão dramática. Veja como este gnu usa sua melhor arma para lutar contra estes leões famintos. O gnu lutou e conseguiu enganchar um de seus chifres na perna de um dos leões. Isso deve ter sido extremamente doloroso para o leão. Como você se sente quando vê um gnu derrotando com sucesso os leões? Ele lutou ferozmente pela sua vida. Leão mata gnu A vida era difícil para este gnu quando foi repentinamente atacado por um leão assim que chegou na orla. Acabara de passar por uma difícil migração e não tinha mais forças para lutar contra o leão faminto. Acabou para sempre. Gnus lutam contra o leão Que momento louco! Não sei o que o gnu pensou, mas pôde enfrentar bravamente o senhor da selva. Ele pretende usar seus poderosos chifres para derrubar seu oponente. Claro que isso não aconteceu. Logo, foi derrotado pelo leão. É um resultado digno. Leão com gnu bebê Este pobre gnu está tremendo quando encontra um grupo de leões famintos. Foi rapidamente finalizado por um leão. Leões matando um gnu Dois leões estão se unindo para matar um gnu. Eles apreciam a refeição imediatamente. Leão matando um gnu Leão matando um gnu Leão matando um gnu Você notou as insanas tentativas deste gnu de ser derrubado por um leão? O leão apertou resolutamente seu pescoço até morrer. Leões caçam gnus Não perca este momento incrível. Rápido como um raio, um leão capturou um gnu. Imediatamente, os leões próximos também se aproximaram para matar sua presa juntos. Eles alegremente deram uma festa para comemorar logo depois. Leão ataca gnu Leão ataca gnu Leão contra gnu Enquanto a leoa estava lutando para atacar o gnu Um grande leão apareceu de repente e pegou um gnu com facilidade. O sucesso não chega para quem não sabe aproveitar as oportunidades como esta leoa. Leão come gnu Leão come gnu Leão ataca leopardo Leão ataca leopardo Este leopardo é muito astuto. Ele detecta possíveis perigos quando detecta um leão vindo em sua direção. É muito engraçado. Ele se deita e finge que está dormindo profundamente. Claro que o leão não é tão bobo assim. Quando o leão estava prestes a atacar o leopardo, o leopardo rapidamente se esquivou. Ele caiu no chão. Graças a sua agilidade, estava seguramente fora da perseguição do leão. O que acontece quando o leão sobe em uma árvore para roubar a comida de um leopardo? Veremos em breve. Leão rouba a comida do leopardo Uma visão inacreditável de um leão tentando a sorte subindo em uma árvore para enfrentar o leopardo que está ocupado comendo sua comida. A escalada é inerentemente o ponto fraco do leão, mas é a força do leopardo. O leão balançou sua pata esquerda em direção ao leopardo. O leopardo conseguiu escapar de suas garras e subiu mais alto. O leão logo percebeu que estava em uma situação sem saída e decidiu descer. Ele estava em uma posição muito incômoda e foi muito engraçado. O leão finalmente voltou para o chão e o leopardo voltou para continuar sua refeição. Fique conosco. Mais momentos emocionantes esperam por você. Leão mata o leopardo A forma como o leopardo se defende dos leões é incrível. As costas no chão para proteger a coluna. Aquelas garras dianteiras bem abertas para agarrar e ferir quem quiser fazer um ataque frontal. Mas todos aqueles leões ao seu redor eram demais. Impossível não se machucar e se cansar rapidamente. Então, aquela mordida final de um leão encerrou a luta. Que pena deste leopardo corajoso. Não se apresse para sair. O próximo momento não te decepcionará. Leopardo mata filhotes de leão O leopardo não é páreo para os leões adultos, mas é um predador temível para os filhotes. Por vários minutos de descuido, a mãe se esqueceu de proteger seus filhotes. O leopardo imediatamente aproveitou a oportunidade para pegar um filhote de leão. Ele rapidamente traz sua presa até a árvore e se diverte. Quando a leoa voltou, ela só pôde assistir em agonia enquanto seu pobre filhote se tornava a refeição do leopardo. Logo o leopardo deve experimentar esse sentimento ruim. O leão não vai tolerar isso. Leão mata filhote de leopardo Uma leoparda esconde seus filhotes para mantê-los seguros, enquanto ela sai para caçar comida. Ela é habilidosa na caça e encontra um pássaro em uma árvore. Após ir a caçada bem sucedida, ela começa a voltar para o esconderijo. Apenas para descobrir que um leão passou por onde os filhotes estão escondidos. Provavelmente farejando-os conforme se aproximava. Uma vez descoberto, o leão matou seu filhote. Você simpatiza mais com os leões ou com leopardos? Não se apresse em responder. O próximo momento pode mudar sua mente. Leopardo escapa de leões. Assista ao momento estressante quando o leopardo se vê cercado por um grupo de leões. O leopardo obviamente sabia que não tinha chance contra os leões. Então, ele está tentando, ao máximo, deixá-lo saber que não causaria nenhum problema se o deixassem ir. Que surpresa! Enquanto os leões se distraíam, o leopardo viu a oportunidade perfeita para fugir do perigo. Ele se levantou, escapou e então correu para salvar sua vida. Você sente admiração por sua rapidez? Eu o respeito totalmente. Leões protegem o leopardo. É uma pena se você perder essa vista maravilhosa. O leopardo é cercado por um bando de leões. Sua melhor defesa é deitar de costas com as garras estendidas e dentes amostras. De repente, um feroz leão se lançou sobre ele. Inacreditável! Os leões ao redor rapidamente pararam este leão para proteger o leopardo. Uma leoa nem hesitou em atacar o leão quando o viu violentamente contra o leopardo. Acho que o leopardo foi ferido porque estava deitado e móvel no campo. Mas, felizmente para ele, o leão se foi. Às vezes, um intenso mundo natural tem seus momentos de calor e amor. Leão vs Leopardo vs Búfalo Não foi um bom dia para a búfala e seu filhote. Um leopardo espreita nos arbustos para vigiá-los e um leão também se aproxima deles. Prendi a inspiração quando vi os dois búfalos se aproximando do leopardo. Felizmente, a búfala logo descobriu e o leopardo se afugitou. Mas, o perigo ainda não acabou. Imediatamente, ela teve que tomar cuidado com o leão para não machucar seu filhote. No entanto, o leão teimosamente se recusou a desistir. Ela continua a rastrear os dois búfalos. Você acredita que estão salvos das garras do leão? Leão ataca a leoparda Isso foi incrivelmente emocionante. A leoa espreitava silenciosamente esperando para chegar perto o suficiente da leoparda antes de atacar. Mas, conforme sua excitação crescia, a leoparda notou o movimento e tornou-se mais consciente do seu destino. Por um momento, as duas se entreolharam e a leoa se lançou quando a leoparda se virou e correu rapidamente para o matagal. Finalmente, a leoparda estava em um arbusto espinhoso, muito desconfortável, completamente assustada e alerta. Ela escapou com o sucesso da leoa graças a sua agilidade e sabedoria. Leão vs. Leopardo vs. Javali Um leopardo pegou um javali. Os gritos da presa atraíram a atenção dos leões. Enquanto o leopardo tentava matar o javali, um leão correu para derrubar o leopardo. Você acha que o leão veio resgatar o javali? Não, ele só quer roubar a refeição do leopardo. O leopardo parece triste. Ele falhou em manter sua presa. Leão ataca a leopardo As interações entre o leão e o leopardo sempre trazem surpresas. Um leão caminha em direção ao leopardo e assume uma posição de perseguição. Esperando que o leopardo fosse pego de surpresa, o leão de repente correu para atacá-lo. O leopardo ficou assustado e imediatamente fugiu. Leão e o leopardo cai. Com certeza este momento vai te fazer rir. Um leão tenta subir em uma árvore para roubar a comida do leopardo. Parece muito desajeitado. O leopardo está determinado a lutar contra o leão. Enquanto eles lutavam, o galho da árvore quebrou. Eles caíram no chão. O sábio leopardo imediatamente correu para evitar ser ferido, porque sabia que não teria chance de derrotar o leão solo. Olá pessoal, bem-vindo ao Jornada Selvagem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Qual foi o momento mais legal? Escreva na seção de comentários abaixo. Todas as suas contribuições são bem-vindas. E agora clique aqui para assistir aos próximos vídeos incríveis. E clique aqui para se inscrever em nosso canal. Vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho